Lembra da cena clássica do Rock Balboa, subindo e descendo as escadas, se preparando para uma luta? Então, é mais ou menos essa a inspiração que o Léo teve em 2013, quando criou o Crossfight. Eu vi que as pessoas estavam procurando as modalidades de luta para tentar emagrecer e aprender um pouco mais dos movimentos. Então, eu trouxe essa realidade do camp pré-luta para as pessoas que querem só emagrecer. O treino é intenso. Já no aquecimento, os alunos fazem alguns movimentos de luta. Edson praticava luta e há um ano substituiu pelo Crossfight. Eu achei muito produtivo para mim, porque é uma modalidade bem diversificada. Você trabalha todos os músculos, todos os dias. É uma coisa bem dinâmica. E aqui, não tem como roubar. Todo mundo é monitorado por um frequencímetro. É ali no telão que o professor acompanha. Se o treino está dando o resultado esperado. Eu tenho procurado todo tipo de tecnologia que ajude aqui no nosso processo, para a pessoa trabalhar especificamente com emagrecimento e melhorar a sua condição cardiorrespiratória. O resultado de um treino bem feito é esse. Muitas calorias queimadas. A Letícia sabe bem como é isso. Ela perdeu 20 quilos em 200 dias. Com os exercícios aqui na academia, com a constância, eu consegui chegar a um objetivo. Não cheguei a um objetivo total ainda. Uma das formas de estimular os alunos é criando desafios. Atualmente, o desafio é o do carnaval. Numa dessas, o Cadu perdeu 10 quilos. E quer mais? Concebia 100 dias de treinamento, com acompanhamento de nutricionista e os coaches aqui no treino. E aí, com a dieta que eles organizam, com o treinamento, o acompanhamento no celular, e os treinos aqui quase que diários, você consegue queimar muita gordura. Para o seu Valdir, essa combinação de luta, funcional e reeducação alimentar deu certo. Até agora, 21 quilos a menos. Tem determinação, né? Se você seguir o que eu sou manda certo e na risca, você perde mesmo.